E aí pessoal, beleza? Seguinte, durante muito tempo eu queria realmente experimentar o mistério dentro dos desenhos animais que o pessoal despega um pote de vidro e faz tipo uma espécie de lamparina com um vagalume despega o pote e a gente vai dar luz Então, por esse vídeo aqui eu vou realmente experimentar esse mistério, para isso eu vou usar um pote de doce de leite e para substituir o vagalume eu estou usando o vizinho de Natal o nome está na época de Natal, então esse é o momento perfeito para fazer esse vídeo Então, como vocês sabem, aqui tem tem três, essa coisinha aqui, cada coisinha desse aqui de Natal tem cem vizinhas, então aqui tem trezentas vizinhas Então, esse aqui vai substituir os vagalumes Seguinte, eu estou usando esse aqui para não usar o vagalume de verdade Então, vamos começar a fazer primeiro Eu vou dar uma lavada, você pode ficar um pouquinho sujo Então, vem comigo Bem, para começar a gente está aqui na pia aqui de casa Mas bora tirar esse rótulo aqui Tem que tirar esse aqui para ficar bem limpo mesmo Agora dá uma lavada aqui nisso Bem, seguinte, depois que está tudo lavado, agora eu vou começar a enxugar aqui E tu sabe que o meu trabalho com energia e água com energia não se brinca Então, vamos tirar o pote aqui que é a base principal Bem, galera, agora a gente está aqui no meu quarto Agora a gente vai ter que configurar as luzinhas de Natal aqui para piscar Está piscando muito rápido E agora que eu estou vendo isso aqui Pô, esse aqui vai ser jogo de vagalume Tem que achar uma configuração boa Isso aqui só vai ficar brilhando mesmo Está bom isso aqui, né? O que você está achando, Nilson? Bora ver as outras funções que tem aqui E aí E aí Vamos lá. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Vou fazer o seguinte. Eu vou configurar esses restos aqui. Depois de noite eu faço. Agora a gente vai ter que precisar fazer um furo na tampa para passar o desfio elétrico. Cadê o coelho? Bem pessoal, agora que já fizemos o corte, o furo aqui, agora a gente vai colocar a luzinha dentro do pote. Agora a gente vai colocar o desfio elétrico. Achei a ponta. Bem, já estamos enchendo, já está o pote cheio da luzinha, esse aqui é o último pouquinho que falta. Beleza, agora a gente só tem que prender com a fita. Está soltando aqui a fita aqui, opa. Achei. 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 Estou fazendo a linha do dia a gente daqui. Como é que está indo aí? Tá bom. Vou te gravar. Está gravando? Não posso ficar aí. Vamos por muito tempo aqui. Espera aí. Ah, tá. Estou fazendo os ajustes aqui. Pronto. Agora está simulando bacana o vagalume. Mais ou menos. Vamos ver se dá para iluminar bacana aqui o quarto. Pô, dá bacana fazer uma bajuca aqui, tu acha? Bem, está começando a esquentar já e não posso ficar ligado muito isso aqui. Está esquentando rápido isso. Daí, para tirar a tomada. Pronto. Então pessoal, é o seguinte, isso aqui é só um teste. Esquentou para cada um vidro. É o seguinte, amanhã eu vou terminar de fazer o resto do resumo. Amanhã eu explico melhor isso aqui. Está gravando? Bem pessoal, ontem quando eu fiz esse teste aqui, quando eu liguei na tomada, eu fiquei meio preocupado e tive uma experiência meio assim, meio ruim, meio preocupante. Começou a esquentar o vidro muito rápido. Eu fiquei com medo de rachar ou trincar o vidro. Aconteceu alguma coisa assim do tipo. Eu tive que fazer muito rápido isso. Então, essas vidas aqui que eram para substituir vagalumes, ia acontecer uma coisa ruim com ele, né? Se fosse vagalume de verdade. O que aconteceu? Vagalumes iam morrer sufocado e ficar muito abafado para eles. Então, essas lanternas que o pessoal fazia de uma parede com vagalume de passar nos desenhos animados, na minha opinião, isso aí é mentira. Mas também é provavelmente, né? Provavelmente. Não sei se é verdade isso aí. Porque a cada hora nós temos um certo brilhinho, né? Provavelmente deve funcionar. Então, na minha opinião, isso é mentira. Então, é isso aí. Pois é, pessoal. Deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e... Termina o Natal para todos.